Senhor Presidente, nobres pares, dizer que nós tivemos há poucos dias atrás um evento na cidade de Londrina, onde o prefeito Marcelo Abelinati recebeu uma doação por parte da Fundação Lehman e também por parte do Google for Education, para fazermos um grande programa de geração, para formação de professores na cidade de Londrina. Senhor Presidente, Londrina fez um projeto inédito. Quando o prefeito Marcelo Abelinati se elegeu, nós demos a ele a sugestão para que pudéssemos fazer, não a simplesmente a indicação do secretário de Educação, mas que pudéssemos fazer uma seleção nacional para que pessoas do Brasil inteiro pudessem colocar como candidatos a ser o secretário municipal de Educação. através de uma instituição chamada Vetor, fez-se uma seleção nacional, 218 pessoas se inscreveram em todo o Brasil para serem o secretário municipal de Educação de Londrina. A instituição chamada Vetor chegou a seis nomes, esses seis nomes houve uma sabatina na cidade de Londrina e depois acabaram, então, através de uma banca onde o ex-ministro Paim, o secretário de Educação Básica, o Rociele, a Cláudia Costinho, uma das maiores autoridades na área de educação do Brasil, também a Priscila Cruz, o todo pela educação, e a nossa ex-reitor da Universidade Federal de Londrina, a professora Nádida, e a Joane, que foi secretária de Educação lá na cidade de Foz do Iguaçu. E essa banca escolheu três nomes. E o prefeito acabou escolhendo, então, a secretária Maria Tereza, que havia sido secretária no município de Ourinhos e hoje a secretária municipal de Londrina e que, por sinal, está fazendo um grande trabalho em prol da educação de Londrina. E aí nós estivemos na cidade de São Paulo falando com a Fundação Lema, que eu quero reconhecer que o grande e importante trabalho que faz a Fundação Lema para a Educação Brasileira e, juntamente, com o Google for Education, para que nós pudéssemos criar um grande programa de formação de professores na cidade de Londrina, para que fosse um modelo para o Brasil. E há poucos dias atrás, uma solenidade que tivemos lá na cidade de Londrina, nós tivemos a oportunidade, então, de lançar, além da doação de 540 Chromebooks, nós tivemos, então, o lançamento dessa plataforma que vai fazer a formação de professores na cidade de Londrina. E eu acredito, senhor presidente, esse será um importante passo que nós vamos poder dar para viabilizar uma educação de melhor qualidade para a cidade de Londrina. Uma das questões mais importantes para que nós possamos melhorar a educação do Brasil é, sem dúvida, através da formação dos nossos professores, a formação inicial e a formação continuada. Esse é um grande gargalo que a educação brasileira tem. Eu acredito que a secretária Maria Tereza, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Londrina, através dessa parceria com a Fundação Lema e também com o Google for Education, vão poder dar um novo caminho para que nós possamos fazer desse um case para poder levar para o Brasil como um todo. E é por isso, senhor presidente, que eu gostaria de deixar aqui registrado os nossos cumprimentos ao prefeito Marcelo Bellinati, os cumprimentos também ao nosso secretário de Educação e a toda a equipe, e também, deputado Ivan Valente, agradecer aqui à Fundação Lema e também ao Google for Education. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado.